Fala aí guris aí curte Marvel, beleza? Aqui é o Luke falando e hoje trago mais um vídeo pra vocês. Então galera, no vídeo de hoje vamos usar o Doutor contra o Maestro, um cara muito fácil de finalizar o Maestro, um cara muito bom aí. Uma porque ele tem o selar destino, tem a habilidade característica dele aqui, não deixa o inimigo ganhar buff, no caso cancela o buff, não é que não deixa. E o E3 dele é selar destino e não deixa o inimigo ganhar buff, então isso é muito bom, certo? Então aquele sobrearco chato aí facilmente ele vai anular, né? E também no E3 ele não vai deixar ganhar, certo? Então seria um herói muito bacana aí pra usar contra o Maestro. Eu aconselho o seguinte pessoal, se você tem level 20 pra baixo, eu aconselho usar E3 aí dando selar destino toda hora, né? Se o seu tá level 40 a mais, dá pra largar o E2 aí tranquilamente porque vai facilmente anular o buff dele de regeneração, certo? Então vamos iniciar aqui a luta pra vocês verem. Eu vou dar primeiro o E3 aqui pra vocês verem que o selar destino funciona aí 100% com êxito. E depois eu vou largar o E2 aí pra finalizar a luta aí rapidinho, certo? Porque eu tô com lâmina e coragem pessoal, o que eu tô fazendo aqui, vou fazer a lenda do Cable, né? Vai começar aí hoje à tarde. Então ó, já cancelou o selar destino, o selar destino, caramba. Já cancelou o buff dele com o selar destino. E vamos espancar ele aqui. Opa! Esquivou da zica. Largar o E3 monstro, pra não deixar ele regenerar. Só pra se ligar, mano. Então deixa eu largar o dele também, né? Que eu não quero levar o dele. Olha ali. Show de bola. Esquivou, esquivou e esquivou. Agora é só largar o E2 aqui com furo, é que ele já era, velho. Deixa eu ligar só. 1, 2, ó. Sete cana-lata. Como eu falei, o E2 dele é muito monstro. É só finalizar aí que não tem errado. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Com o doutor não tem dificuldade, né? Só evite aí de deixar a lâmina de coragem líquida full. Eu só deixei aí porque eu tô na arena, né? Então, pessoal. Se gostaram do vídeo, dá aquele like bacana aí embaixo. Isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito aí, se inscrevam que vai vir mais vídeo com dicas aí pra vocês. Certo? Valeu, um abraço a todos e até mais. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!